Galerinha, bora assistir mais um vídeo do canal do Charmãozinho Ainda é vídeo ainda daquela brincadeira do aniversário do grupo dos Paredão Timor Top, galera, olha, 29 minutos de vídeo Pra quem gosta de vídeo grande, vídeo longo, vídeo top, tá aqui o vídeo, viu? Galera, o vídeo passado aí era pra ser um vídeo só, a vida passada era pra ser um vídeo só Aí eu botei no YouTube, deu interferência lá, alguma coisa lá, limitado, né? Aí eu tive que dividir o vídeo, fazer várias adições pra botar, mas Valeu aí pra quem tá assistindo os três vídeos, parte 1, parte 2, parte 3 Esse vídeo aqui eu já fiz o teste, já botei lá, não deu nenhuma interferência Ficou monetizado, ficou top Aí galera, o conteúdo desse vídeo é diferenciado Top, já no começo demora um pouquinho, já tem um rachazinho, brincadeira de 10 minutos só Um racha do Paredinho RR com o Shell do Paredão Depois tem o Cival contra o Raldemar Pálio VS, só brincadeira rápida de 10 minutos Depois vocês vão ver no vídeo que volta tudo anormal, tudo toca na vez Sem estresse de ninguém, só top demais E aí galera, lá na metade do vídeo pra frente tem o Gol do Ramos tocando, tocando bem Som do Washington, os quatro sons jampeados que tão tocando também Toca bem demais Esse vídeo aqui é o melhor também, show de bola Galera, se inscreve no canal, deixa o like E olha aqui ó, chaveirinho novo do pendrive do Charmozinho Deixa eu ver se eu acho um pendrive aqui Pendrive, tô atualizando aqui um pro cliente Cadê o outro dele? O outro tá amarrado aqui nesse negócio aqui Mais um atualizando aqui em casa mesmo Top demais né? Galera, se inscreve no canal, deixa o like Falei demais, valeu, fui Jota de vocações A burrada é mais forte Eu quero é brama, eu quero beber, ó, brama Abrama, Abrama Eu fui sequestrado, vou aqui no fardo Todo alinhado na capital só Vai sair E no rosto daqui tá tudo esquisito Eu vou fazer, eu me sinto que vai acabar comigo Eu vou fazer, eu me sinto que vai acabar Eu vou fazer, eu me sinto que vai acabar Eu vou fazer, eu me sinto que vai acabar Eu vou fazer, eu me sinto que vai acabar A CIDADE NO BRASIL OI FAKE! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Música Ela empina o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum é engaçado em nada Ela empina E aí? Que bumbum é esse cachorro? Que bumbum é esse cachorro? Oi! Música 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 Bateu um bagulho amante na mente agora, não é chamar assim? Bateu um bagulho amante na mente, que raiva, pô. Então vocês sabem que hoje chega a ser chaveira, é dia de tomar uma, é dia de folha, é dia de fazer zoada na casa de vizinho. Então bateu um bagulho amante na mente, que raiva, pô. Hoje eu sei o chaveira, um bagulho amantechado, Já peguei o risco, e me tá malagutado, Hoje é sexta-feira, um bagulho amantechado, Já peguei o risco, e me tá malagutado. No final ela em casa, no final ela em casa, No final ela em casa, e o bagulho fica amantechado, Já peguei o risco, e o bagulho amantechado, Já peguei o risco, e o bagulho amantechado, Eu falo o risco, e o bagulho amantechado, Cadażenie vem com os pensamentos, Música Peguei o risco, o lance e o passeado No final era em casa No final era em casa No final era em casa E o vago não fica cansado É o vago É o vago É o vago Música 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 Seu fumo vai, parabéns! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.